Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de vestir, a nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu te agarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, pode pá Fala galera do Youtube, aqui do meu canal, eu sou o Jaume Frencher Tá começando mais um vídeo de PES 2018 aqui no canal E hoje é domingo Se você sabe, é domingo, tem o que? Tem o que? Tem o que? Eu quero ouvir, eu quero ouvir vocês Mega bobo hein pessoal Então galera, vamos ver quem a gente vai tirar hoje Temos empresário Legend, temos Exclusive galera Temos empresário Silver que a gente ganhou durante a semana E a Konami tá nos dando muito presente aí Devido aos 100 milhões de downloads Devido aí a essa marca histórica alcançada pelo game, beleza? Mas antes da gente ir pro nosso vídeo pessoal Eu peço a você que deixe muito like nesse vídeo Vocês são fera demais Vocês tão batendo like em cima de... Vocês tão batendo meta em cima de meta Like em cima de like Deixa like nesse vídeo demais Vamos bater mais 700 likes nesse vídeo de novo Pra eu continuar trazendo Mega Ball Open E outros vídeos tops aqui no canal Se você não é inscrito ainda Se inscreve no canal Para continuar assistindo esses e os próximos vídeos do canal, beleza? Vamos lá, vamos ver se eu tiro algum Legend hoje Vamos ver se eu tiro algum jogador bom hoje Jogador bola preta mano Cruza os dedos aí velho Tô usando por mim hein Vamos nessa Chega de enrolação Sem mais delongas Vamos pro nosso vídeo Bom pessoal aqui estamos na tela do nosso queridíssimo PES Pra gente entrar aqui Pra fazer esse Ball Open mano Vamos nessa né Vamos nessa Sem mais delongas aqui Já tô enrolando demais Vamos fazer esse Ball Open galera Temos vários empresários aí pra ganhar, beleza? Tamo ganhando aí por dia Alguns logins de bônus Que a Konami está nos dando Temos empresário especial do Legend Ronaldinho Gaúcho, beleza? Vamos tentar ganhar o Ronaldinho hoje no Legend, beleza? Então vamos nessa aqui Vamos receber aqui né Vamos dar uma olhada nos nossos bolas que nós temos A interface do game mudou um pouco Se você não viu ainda Nós temos aqui mano O exclusivo que vai garantir uma bola preta Pelo menos, tá? Temos o Legend volume 14 do Ronaldinho Normal Temos também o Legend volume 14 do Ronaldinho aqui 10 vezes Esse é o normal, tá? E temos o Silver Mais 3 vezes Temos um Gold Mais E temos ainda o empresário Gold Mais Legend do Ronaldinho Que a gente ganhou galera Então ó Isso aí cara Tá bem bacana Será que a gente compra esse Legend? Será que a gente compra? Então galera Fica de olho aí E nós vamos começar o bagulho aqui moleque Vamos nessa Primeiro Vamos abrir os Silvers né Vamos abrir os Silvers Vamos ver se a gente ganha o game Vamos dar uma olhada Quem vai vir mano Vamos dar uma olhada Quem vai vir Será que a Konami melhorou Depois da atualização Pra gente ganhar a bola preta? Será? Vamos ver o que acontece Vou clicar agora Nesse exato momento Cliquei E olha só que incrível Uma bola pra... E ganhamos o Morioka 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 Que eu não sei a nacionalidade dele Não sei se é japonês, chinês Não sei mano Mas é isso aí ó Vamos de novo Tem mais um Legend aqui Pra gente tentar obter Vamos tentar agora mano Vamos lá Vamos lá E agora mano E agora eu cliquei hein E agora eu... Nossa mano Nossa nem... Pra tirar uma ouro Lé Batistão Lé Batistão mano Tá? Ganhamos o Lé Batistão Agora temos ainda mais um Silver mais Temos mais um Silver mais Temos um Gold mais E ainda temos o Legend do Ronaldinho ali Beleza? Vamos lá Vamos nessa mano Vamos nessa Timo Silver agora E a galera pediu pra eu clicar Contando 7 segundos Tentei Olha só Que isso velho Que isso velho Vocês viram isso galera Vocês viram isso mano Caraca velho Do lado da bola preta mano Do lado Por pouco cara Por pouco mano Faltou pouco mano Faltou pouco demais Então agora a gente Vamos no Gold demais Vamos tentar de novo Contar os 7 segundos Vamos lá Vamos obter Vamos lá 1 2 3 4 5 6 7 Cliquei Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Nossa De novo velho Caramba mano Ganhamos o Tadik aí Cara Que isso hein velho Que que é isso mano Vamos agora no Legend Mano Vamos agora no Legend Olha só Temos o que ali Legend volume 14 Do Ronaldinho Legend volume 14 Do Ronaldinho Vem com nós mano Vem com nós Por favor Vamos lá Vamos nessa Vamos tentar obter o garoto aqui 1 2 3 4 5 6 7 1 vem 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 vés o que é não não é um lege droga CO FICAL oahu a gente tirou aqui ó o Diego Alves, tá? O Marcos Alonso, Tchalanoglu Que isso, velho? Que isso, mano? O Cavaleiro Cavaleiro de novo Cavaliere E o Coelhar É, mano, ouvida, viu? Ouvida, ganhamos o Cavani Vamos tentar aí, segue a vida, mano Segue a vida, e cara Olha, tem esse Legend aqui Tem esse exclusivo do Legend aqui Que eu vou comprar, mano, eu vou comprar Eu vou gastar aqui pra comprar esse Legend, mano Ó, pessoal, eu não sei se eu compro Esse Legend, mano, minha mão tá coçando Pra comprar esse Legend exclusivo, velho Eu vou fazer o seguinte, mano A gente vai abrir uma vez, cara Uma vez o Legend normal, tá? A gente vai abrir uma vez só pra sentir o esquema Vamos gastar 250 moedas aqui Cara, vamos só sentir, mano, vamos lá 1, 2, 3, 4 5, 6 7, cliquei, galera Cliquei, então são por mim, então são por mim Então são por mim, então são por mim Ih, cara, eu acabei batendo com a cara na parede Ganhei o Conte do Milan, né, mano Ganhei o Conte do Milan Então, cara, isso tá muito complicado Por quê, mano? Porque a gente tira um jogador E a gente pode tirar esse jogador de novo Então, cara, antes da gente tentar comprar esse aqui Mano, eu tô querendo comprar demais Vamos no 10K Que eu ainda não testei o 10K Depois que atualizou, velho Vamos no empresário normal Vamos lá, que eu sempre tento achar um cara pro ataque, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui Vamos ver, vamos tentar de novo, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cliquei, galera Cliquei, cliquei Cliquei e... Bola prata Bola prata de novo Olha só, ganhamos quem aí? Ganhamos o Trota do Crotone Galera, vamos tentar mais uma vez Vamos tentar mais uma vez aqui, mano Eu tô sentindo que vai vir um jogador bom, hein Tô sentindo que vai vir um jogador bom Já vou dar de primeira aqui, mano Já vou dar de primeira clicando Eita, passou a bola preta ali Passou... Não... Caraca, mano Um jogador... Cara, Saúl do Cagliari Saúl do Cagliari, mano Saúl do Cagliari Vamos mais uma vez Vamos mais uma vez, mano Eu não admito isso, velho Eu não admito Vamos lá 1, 2, 3, 4 Vamos contar a bola preta 1 bola preta, beleza? Passou 1, 2 Na 4ª bola preta a gente vai tentar clicar, beleza? Pra ver se dá certo Vamos lá 2 bola preta ali 2 bola preta acabou de passar Vamos tentar aqui, mano Vamos tentar 3 bola preta Na 4ª bola preta a gente clica Tá vindo ela Eu tô sentindo a bola preta Chegou a bola preta Vamos clicar, vamos clicar, vamos clicar E eu... Me ferrei de novo Ah, cara Não dá certo Ganhamos o Tiquinho de novo Tiquinho Esse Tiquinho me percebe, cara Igual o Verão, meu Deus do céu A gente já ganhou o Tiquinho umas 4 vezes, galera Tiquinho De novo, mano De novo Vamos comprar esse Legend De uma vez por todas Exclusive Legend Vai ser comprada agora 2.500 Zerando as moedas É nóis, compadre É nóis É nóis, compadre É nóis É nóis Cliquei já no começo Cliquei já no começo Cliquei já no começo Olha aí Uau 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 Que isso? Ai, caraca, mano Uau Uau Ai, caraca Isso Valeu a pena Valeu a pena Esperar, moleque Ronaldinho Gaúcho Ai, caramba Ai, moleque Isso aí, mano E a gente ganhou ainda o Mbappé aqui Caraca, mano Que emoção, velho Meu coração vai sair pela boca, mano Caraca Ganhamos o Ronaldinho, mano Ronaldinho Gaúcho, velho Ô, louco, velho Olha isso Ganhamos o Mbappé Sussu Zapacosta também Silesen Mina, tá O Dream Walker O Roselso Pra quebrar o limite também Abate E o Eduardo Caraca, galera Ronaldinho Gaúcho Mano, deixa muito like nesse vídeo, cara Mano Mano Sem comparações, velho Eu mereço, cara Eu mereço esse Ronaldinho Gaúcho Ganhamos, cara Ronaldinho Gaúcho, mano Isso, cara Isso É isso aí, mano Vamos colocar tudo Que a gente tem de quebra desse cara, mano Vamos deixar esse cara pelão, moleque Ronaldinho Gaúcho No nosso time, galera E se você quer que o Ronaldinho estreie, cara Logo Deixa muito like nesse vídeo Vamos bater 700 likes nesse vídeo Mano Eu acho que eu mereço, velho Eu acho que eu mereço É, cara É, galera Com toda a alegria de pobre Durapouco Lembrei da promessa que eu fiz a vocês De que eu raparia Essa pequenina perna cabeluda Se eu ganhasse um Legend E olha que eu nem ia rapar, hein Porque pra mim Na minha opinião Eu não ia ganhar esse Legend E acabei ganhando Mitando ganhando o Ronaldinho, cara Então Infelizmente, perninha Você vai ter que perder os seus cabelos, cara Sem cabelinhos Perninha Infelizmente Ai, caramba Olha isso Eu ficando pelado, mano Esse gilete tá muito cego Olha o tanto de cabelo, velho Olha isso, mano Olha isso Foca aí, câmera Foca Foca Olha o tanto de cabelo, velho Caraca, mano Mano, isso vai demorar uma eternidade, velho Mano Cara, mano Sério Sério Isso vai demorar uma eternidade, mano Eu volto pra terminar de rapar essa perna Tá? Pra vocês verem como é que ficou, velho Caraca, olha a minha perna Tá vendo o cabelo Eu não sabia que ia demorar tanto, mano Olha só como tá ficando isso, velho Olha isso Metade da perna rapada E metade da perna com cabelo, velho Caraca, mano Rapaz, tá dando muito trabalho isso, mano Já levei um corte aqui, ó Tá vendo? Eu levei um corte Não faça esse caso, galera Não usem gilete De três lâminas Sem a autorização dos pais É, pessoal Depois de muita tentativa e sufoco, né Com algum acidente aqui Levei dois cortes ainda na perna Eu consegui, mano Pra vocês verem a diferença de uma perna pra outra Como ela é cabeluda, cara Olha, preste atenção nessa perna aqui Como ela é cabeluda, cara Olha isso Olha isso Olha essa perna cabeluda Agora, olha, pessoal Como é que ficou a minha perna que eu já peguei, velho Olha isso Olha isso, mano Perna lisa Perna lisa Sem nada Olha só, mano Olha só o corte que eu levei ali embaixo Olha só o corte aqui em cima Olha como ficou Metade da perna com cabelo E metade sem cabelo, mano Então, pessoal É isso Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Aqui do lado esquerdo da tela Que tá aparecendo o logo do canal E do lado direito da tela aqui Vídeos anteriores bombando do canal, beleza? Tamo junto, galera Vou encerrando Vou ficando por aqui Até a próxima Até o próximo bom open Vídeo e tutorial Valeu demais!